Olá pessoal, nós somos o Grupo Aranjo da Fé, estamos aqui para apresentar uma coreografia nossa para você que está aí nos assistindo. Espero que você faça um bom progredo neste vídeo e que você possa aperfeiçoar o seu talento e usar a dança como um meio para você adorar a Deus. Então vamos lá começar. Primeiro você faça a sua mão direita, afastando o corpo do seu lado direito, pega as suas mãos desce, põe para baixo, somente a mão direita, você fica na frente, vira um pouco para trás, pera o direito para trás, pera o direito para trás, pera o direito para trás, ok? Vamos lá, todo mundo fazemos. Um, dois, três. Direita, para baixo, passa a mão, para trás, para frente, ok? Pronto. Depois que você deve fazer a nossa sequência aqui, você vai, você mexe na cala, coloca para a mão aqui, para meio giro e afastar. Vamos lá, todo mundo. Um, dois, três. Direita, para baixo, passa a mão, para trás, para frente, trocou, meio giro, bastou. Após você ter afastado, certo? Você vai fazer esse movimento aqui, troca novamente novamente. Eu estou com a perna esquerda na frente, vou trocar a perna direita na frente, certo? Agora vamos fazer com a perna. Um, dois, mão esquerda, perna direita, virou para trás, puxou, certo? Vamos lá, todo mundo. Uma, duas, meio giro, direita, para baixo, a sua mão atrás, para frente, trocou, virou, para trás, na frente, um, dois, três, quatro, vamos lá, continuando. Depois que você fez isso, você vai fazer a perna direita, e puxa, vai com as duas mãos fechando e abrindo a perna. Com as duas mãos, vento e esquerda, vento e esquerda para lá, virou, três, certo? Vamos lá, todo mundo. Vem fechada, vamos lá, dois, três, já. Os dois braços, um, dois, três, pronto. Pega o movimento aqui, você vai, mas não está girando os braços por aqui, certo? Tirou, tirou, e vai afastar, ok? Vamos lá, todo mundo aqui, perna fechada, uma, duas, três, já. Trouxe, um, dois, três, fechou, afastou. Depois que você, depois que você afasta, você vai fechar as pernas e os braços assim, e vai levantar, abrindo a perna, ok? Fechou aqui, abriu aqui, já, soca de lado. Fechou, abriu. Joga o braço para o lado direito, puxa a perna, volta a perna. Dá um giro no braço, e estima para a perna, certo? Vamos lá, todo mundo. Na hora de afastar, uma, duas, três, já. Façou? Jogou, um, dois, três, deu meu giro, feito, ok? Todo mundo de frente. Depois que você fez esse movimento aqui, trocando as pernas, você vai lá, deu o giro, vai fazer um, dois, e afastar para trás, ok? Vamos lá, todo mundo, de lado, vai fazer a perna. Trocando as pernas, uma, duas vezes, trocou, girou. Um, dois, três. Aqui, você abre, ok? Vamos lá, todo mundo, na hora de afastar. Uma, dois, do lado direito, já. Façou com a mão direita, puxa. Como você fez? Um, dois. Façou, você dá um pulinho, vira o corpo para a direita, estica os dois braços, posta o lado do corpo para trás, volta, e junta a perna, ok? Vamos lá, todo mundo. Pente for, Pente for, na hora de afastar. Uma, duas, leia, já. Façou, deu o pulo, virou para a esquerda, os braços, voltou, voltou, ok? Pronto. Depois que nós ficamos aqui de lado, depois que você ficou aqui de lado, nós vamos dar dois pulinhos para a frente, aqui, ó. Pulou, pulou. Circulando. Abriu os dois braços de pé, ok? Vamos lá, todo mundo. Um, dois, leia, já. Isso, peito de lado na frente. Vamos lá. Uma, duas, leia, já. Um, dois, leia, tronco. Ok? Depois que você ficou com os dois braços levantados, você vai com esses dois pontos, os dois braços, desceu o corpo, fechou a perna, subiu, chutou. Vamos lá, todo mundo. Uma, duas, leia, já. Os dois braços, o corpo, fechou, subiu. Ok? Agora nós vamos voltar um pouco para o começo, para você poder acompanhar. Certo? Fazer devagar. Uma, Devagar, não, 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 uma, duas, três, já. Do lado, para baixo. Braço, um, dois, três. Tocou, perna, meio, giro. Passou, para frente. um, dois, três, quatro. Fechou, um, dois, três. Virou, abrigo. Fechou, levantou, um, dois, três. Deu giro, fechou, virou, um, dois, bastou, pulou. Um, dois, três, quatro. Pulindo, pulinho, abrigo, desceu, subiu, chutou. Ok? Pronto, a coreografia é essa. Você agora vai acompanhar com uma multa, repita quantas vezes foram necessárias até que você consiga acompanhar o vídeo. Ok? Pode soltar o vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto